Oi gente, tudo bem? Hoje tudo bem? Não, mas você não tá aparecendo. Hoje tudo bem? Tudo bem pessoal, quanto tempo! Nem tem muitos tempos que eu não venho aqui no YouTube. É, fazer um vloguinho. Na verdade eu sempre penso em fazer, mas sempre tipo... Nada tá a 100%. Isso é o perfeccionismo. Olha a foto! Ah, podia. É aquele perfeccionismo que assim, a gente... Enquanto não estiver perfeito a gente não começa. E assim a gente não começa nada, não é mesmo? Então vamos fazer esse vloguinho assim mesmo. Na verdade, hoje estamos... Tem uma mão aí na frente primeiro. Estamos na segunda semana de folga da escola por conta da pandemia. Isso depois das férias, né? Porque tivemos as férias já no meio da pandemia, mas já eram férias mesmo. Mas aí agora realmente as crianças não estão na escola. Semana passada foi uma semana de muita adaptação mesmo. E agora essa semana a escola vai começar com aulas online, que a gente tem que apoiar aqui também, né? As crianças, né? Dois anos e oito meses. E recente. Quatro anos completos. Nem isso deu pra fazer, né? Uma festinha pra ele com os amigos. Fizemos só aqui em casa mesmo, né? Pelo isolamento social. Estamos na mesa do café da manhã, já são nove. Ontem eu já planejei tudo, o schedule, né? O schedule lá. O que a gente ia fazer, que horas. A gente já tá super atrasado, né? Mas tudo bem. São nove e quarenta da manhã. A gente já está aqui. As crianças estão começando a comer. Eles gostam muito dessa gelatina aqui. E eu caio isso aqui. Eu tô comendo meu pãozinho, que eu não deveria, porque eu já engordei horrores nessa brincadeira aí de ficar dentro de casa, né? Que não é brincadeira. Mas a gente vai indo assim. E eu vou já... A hora que a gente terminar aqui, né? Eu já volto a falar com vocês. Gente, eu acabei de olhar o relógio e falei, nossa, pra gente ver que era isso, né? Isso pra as nove. Viajei, acho que já era quase dez da manhã, ainda bem. Que não são. Porque como eu acordo muito cedo... Eu nem comentei aqui, acho que em relação a, tipo, hábitos, né? Mas desde julho... Não, agosto do ano passado. Ou seja, já vai fazer um ano, mais um pouquinho. Eu tenho acordado às quatro e meia da manhã. Então eu vou pra cama cedo e acordo bem cedinho. Então pra mim já é a sensação de difícil. Eu vou tomar e vou almoçar já, né? Mas ainda são... Vai dar nove horas. Então tô dentro do meu horário. Se a gente conseguir terminar aqui o café da manhã, se eles conseguirem terminar, em cinco minutos, dez minutos no máximo, a gente já consegue estar certinho. Nove da manhã começando com o estudo. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar certo. Já começamos. Já começamos com a IBC. As crianças vão pra escola internacional, então é tudo em inglês. Mas tem a loja de japonês também. Aqui tá o material do Kaito que eu coloquei já aqui. Isso aqui tudo a escola mandou. Mandou não, né? A gente teve que ir lá buscar. Esse aqui é o material do Kaito. A gente acessou a plataforma agora da escola, no login da Helena. Então tá na IBC. Aí que a gente já consegue fazer coisas mais difíceis. Esse aqui é da Helena. Então a gente mandou um assim pra gente fazer as atividades. Ai, gente, eu vou fazer tudo muito. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo, só mostrando essas coisas. Porque eles tiveram muito trabalho a gente fazer tudo isso aqui. Agora eu vou fazer o meu inglês de 26 letras. 26 letras. Kaido. Vamos ver, porque a gente tem um efeito só pro login dos dois. Então o Kaido tem que ter um pouquinho de paciência pra esperar. Agora a ciência dela tá ali, a professora. Mandou essa atividade. Agora eu já vi um desafio muito grande de homeschool. É que a criança mais velha, ela quer fazer as coisas das crianças mais novas. Então deixa eu dar uma paradinha aqui pra poder dar uma ajudada aqui. Tem esse papel aqui, já tudo laminado, tudo bonitinho. E tem as cores. Então vou separar primeiro as cores. Ah, ela já tá conseguindo. Ah, o cabo. Tô carregando o celular aqui também, que já... 9 horas da manhã já acabou a minha bateria, né? Tem que fazer cedo. Então eu vou ajudar ela aqui. E já vou agora migrar pra atividade do Kaido. Agora a gente já terminou de matemática aqui. Tinha um vídeo explicando como fazer. Aí o Kaido fez tudo bonitinho, né, filho? Eles mostram dois. Depois... Tá complicado de leite, né? Agora vamos trocar para o japonês. E aqui eu já coloquei a data que precisa colocar, né? Não, Flora, depois você assiste mais. Agora fica aqui, ó. Vamos lá, Kaido. O... 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 Muito bem. Muito bem. Agora o que você tem que fazer? Pega o lápis... A florzinha. Pega aqui, filho. Você vai começar daqui, né? O... Vai ser aqui, ó. O... 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 Não. Vamos começar aqui. 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 Então vamos começar aqui. 20 minutos que a gente começou. Eu já fico que não é fácil. Aí ó. Já brigaram. O que que ele fez? Pintista. Ele beliscou. Eles já brigaram. Ela já chorou. Ela já não quis mais. O Caíto também já quis largar. E a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Explicar. E sobre ele né filha. É morango ainda. Porque a gente começou assim tipo né. Tava na mesa do café da manhã. Opa. Tá na hora de começar. E a gente vai tentando por aqui. Tem muito material. Meu Deus do céu. Eu vou dedicar um vídeo só pra isso. Hoje tá sendo. Nossa primeira vez aqui. É. Né. De homeschool. Homeschool. E. Como eu falei. Ele tem tarefa de japonês. E de inglês. A Helena também. E tem matemática né. Ele tá fazendo agora de matemática. Daí a Helena. Só fiz aquele. Aquele joguinho com ela. Do ABC. É isso que eu mostrei aqui gente. Porque. Eu começo a gravar. E aí. Alguém precisa de ajuda. Eu paro de gravar. E deleto o vídeo. Então eu não consegui. Mas ela. Ela fez esse daqui. Né. Até metade. Que ela não. A concentração dela. Não foi pra tudo. Então daqui a pouco. Eu pego de volta aqui. E ela tem um monte. De coisa também. Um monte. De papelzinho. Pra fazer. De tarefinha. Então. A gente tem que dar atenção um pouquinho aqui. Dá atenção um pouquinho por aqui. E. Né. Eu nunca fiz. Esse tipo de homeschool. Quando eu dava aula. Eu dava aula pra uma sala né. E eu vendo os vídeos dos professores. Ai meu Deus. Que época boa. Que era quando eu dava aula pras crianças. Mais ou menos da idade do Kaito. Da Helena. Eu nunca. Nunca dei aula. Pra tão pequenininho assim não. Claro. Mas. Eu vou ajudar aqui. Porque ele já tá. Começando a mudar errado. Peraí. Tá vendo que eu tô na hora do recreio né. Mas olha. O Kaito. Já tinha outro vídeo aqui. Pra você desligar. Da professora de japonês. A gente não fez esse. E era pra ter feito. Quer dizer. É pra fazer esse. E esse aqui ainda. Ai. Então. Já fizemos esse. Que é pra gente contar. De cinco em cinco. Ele contou. Aqui tem todo o. O que precisa fazer. Todos os dias. E tem muita coisa. Muita. Muita. Muita coisa. Então tipo. Ele fez. O dvzinho de japonês. Ele fez o de matemática. Ele fez esse daqui. Que é só de. Contar. Ainda falta ver. Esses vídeos aqui. Pra ele aprender. Das letras. Nani no neno. Em japonês. Do Katakana. E depois. Ainda tem. Esse bloquinho. Todinho. Aqui. Pra fazer. Ainda. Tenso. Muito tenso. Da Helena. Eu nem vi. Na verdade. Da Helena. Como ela ainda está no primeiro aqui. Ainda tem. Ela também tem. Olha. Aquele de ligar. E tem até datas passadas já. Sabe. Que eu acho que eles estavam atrasados. Enfim. Agora a gente vai dar uma pausa. E mais tarde. A gente vai ter que separar em duas. Em duas porções do dia. Porque senão ninguém aguenta. Tens. Tens três. Tens. Tens quatro. Tens quatro. Tens dois. Tens debugstand permissoring. Eno na. Pekiramelon e lei. Ei, aqui tem esse. Erikira e lei quem é meu chileiro. Es falha onde quer. Pals celui fora da sua. O que é isso? Eu não sei o que você acha? Elina, olha! Angry! O que é isso? Isso! Ok? Kaito! O que é isso? A cara que é isso? O que é isso? O que é isso? Tire, certo? O que é isso? Eu não me engano! Olha isso! Elina, olha! É isso, mas olha! Mas isso diz, O que é isso? O que é isso? Então, você pode colocar aqui. Então, você pode colocar aqui. Sim. É muito bom. É, você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Então, você pode tocar com a mão com a指. Você gosta? Isso é uma palavra. Em inglês, Rose. Mara. Mara. Elina. Em português, a gente chama de Rosa. Rosa. Aí. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é o maior? O maior. O pequeno. O pequeno. Muito bem. O pequeno. O pequeno. Não é fácil não. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Eu vou tentar filmar um pouquinho. Para guardar de lembrança dessa época. De pandemia. Que a gente tem que se virar e fazer um monte de coisa. E é isso. Eu vou dando um update. Me sigam no Instagram. Porque lá sempre tem stories todo momento. Porque as vezes o vídeo é difícil de fazer um vídeo e depois editar o vídeo. para colocar. Tired. Que coisa é triste? E aqui vocês viram que a gente tem inglês. A gente tem japonês. A gente tem português. Então, não dá para colocar legenda também. Mas, é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Vamos ver se eles dão um tchau aqui. Para a gente poder se despedir e focar aqui na lição. Cabeça tá Senate de bairro meus amigos. E aí, as vezes as vezes vai te surs.